Maleme de Lá Maleme de Lá Maleme de Lá Maleme, leme, leme, maleme de cá Maleme, leme, leme, maleme de cá Maleme, leme, leme, um beijo na tua boca Maleme, leme, leme, iaiaia, que coisa louca Maleme, leme, leme, um beijo na tua boca Maleme, leme, leme, iaiaia, que coisa louca Maleme, leme, leme, a fiela fosse minha A mocinha linda do auditório do Chacrinha Maleme, leme, leme, a fiela fosse minha A mocinha linda do auditório do Chacrinha Música 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 Música